E aí, tá confiando não, viado? Meu Deus do céu, mano. Tá queimando, viado. Tá queimando. Bota o molho, bota o molho, bota o molho. Tá queimando, abaixa o fogo. Abaixa o molho, abaixa o fogo, tá queimando. Tá ficando com gosto ruim. Cheguei aqui na casa do homem, não tinha nem um bagulhinho pra comer, tá ligado? O homem já tinha comido tudo. Fazendo macarronete aqui pra nós aqui, entendeu, meu sócio? Se ficar bom, ficou bom. Quero ver, ó, tá com o kit, hein? Descongelar a vacilação, né? Vai. Nossa, meu pai sabe muito pra não, viado. Hã? Não sabe não, papo é, tô caganeira. Por quê? Hã? Não, tem que ter caganeira da hora. Sério? Se eu tô pedindo linguiça antes, foi tomada. Não, não, não. Tem que ter caganeira de linguiça. Tô caganeira, Guzão? Tô caganeira. Eu não pro Bruno. Ai, caralho. O que deu isso a ver lá com o Peu? Tá nessa, cara? Você tá congelada? Tá nessa? Aí, ó. Talhé de ouro, caralho. Tá louco? Tá nessa, Thiago? Aí, é o Davi, Davi. Tá de brincadeira, cara? Vamos fingir que o bagulho vai ficar um necta, pai. Pô, tem que colocar um pouquinho de óleo aqui. Coloca um pouquinho de óleo pra uma cara pra mudar. Você falou de óleo aqui, você não jogou, viado? Joga aqui um pouquinho. Você é louco? Azeite? É, viado. Azeite, pai. Lugar triste, lugar triste. Você é louco, quer óleo, pai? Pode ir lá, pai. Azeite é óleo, viado. É uma pita, cara. Confia, fellas. Projetinho. Confia. Projetinho. Esquece. Nunca se destina um gordo, ainda mais na cozinha, viado. Que é? E aí, Bruno? Que esse macarrão? Sai ou não sai? Família, ó. A parada é a seguinte. Como o Nornão não tá tendo um sazon, a gente vai tá usando tempero baiano e caldo quinoa. No Nornão. Caramba, o cara tem que tá vendo esse tempero baiano aqui que é, pai. O Bruno tá... Não, parço, a gente tem que comprar um sazonzinho e é viado. Você vai comprar um viado, tá louco? É, viado. É, viado, viado. Deixa eu ver, deixa eu ver. 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 Cadê? Minha mãe coloca, cara aí. Tem um sazonzinho. É? Tem um sazonzinho, cara? Tem um sazonzinho. Isso aqui não é sazonzinho, não, parço. O que é que é que é o zonzinho? Aqui, ó. Não é esse bagulho aqui, não? Não. Cê é louco, pai. Olha, menina, a parada é a seguinte. O que eu tenho pra fazer é esse molho. É esse bagulho aqui de galinha, certo? E esse tempero baiano. E o alho, parço. E o alho, parço? E o alho? Ô, tem alho não, pai? Esse aqui é o alho, puxa. Cadê? Pode ver. Pode ver. Não, tem alho. Caraca, agora que eu vim perceber. Gentinha com o tutu. Não, a parada é o seguinte, parço. O que não tá da hora, não tá legal, é o quê que não tá da hora? Tem um salzão. Tem um salzão. Tem um salzão, pai. Ah, tá um boi. Vai ficar ruim, mano. Então, rapaziada, se a parada ficar ruim, é porque realmente... Tem sal. Vai colocar só sal no bagulho. Não tá da hora, mano. Hã? Maçã. Ah, maçã. Vai ficar ruim. Primeiro passo pra você fazer um molho do improvisadão. Caldo quinoa. Caldo quinoa, você pica ele aqui, entendeu? Vamos ver o que vai dar isso aí, né? Agora já vem com molho de tomate. Calma, deixa o bagulho. Tá louco? Não, mas já vem com molho de tomate pra tacar por cima. Pode fazer um molho do improvisadão. Calma, viado. Entendeu? Olha a linguiça, a linguiça aí. Tem que tirar piso de água, vai dar piso, ó. Tem que diminuir o pulo, cara. É, pai. Calma, pai. Joga um azeitezinho, mano. Vai vazar aqui, ó. Caralho, vai ficar bom pra porra, pai. Pode ir, pá. Joga maçã. Ó, o macarrão já tá indo, hein? Só um friozinho. Azeitezinha. Vamos lá. O bagulho vai ficar o néctar. Tô falando pra vocês. Não tão acreditando. Viado, eu nem falei pra você mexer no meu macarrão. Sai daqui, parça. É que eu tô com o alho, viado. Eu tô com o alho, viado. Você vai comer, viado. O bagulho vai ficar gostoso. Pode acreditar, João. Oxe, tá nessa. Que menino. Eu acho que é muito, hein? Você acha? Vai salgar, João. Vai salgar. Joga o alho, viado. Aitá! Aitá! Eu não sei se vai ficar da hora, não. Eu tô meio assim. E aí? Tá confiando, não, viado? Meu Deus, viado. Tá queimando, viado. Tá queimando. Tá queimando. Bota o molho, bota o molho, bota o molho. Tá queimando, tá queimando. Abaixa o fogo. Abaixa o molho. Abaixa o fogo, tá queimando. Tá ficando com gosto ruim. Queimou? Já queimou, viado. Nossa, arrastou, gado. Só deu uma dourada. O molho já, viado. Já passou tudo o molho, meu molho. Por quê? Vem, pai. Queimou. Segunda tentativa. Vamos lá. Você já fica preparado com o molho. O molho, é. Você não vai arrastar. Família, ó. O outro deu errado, o outro queimou, entendeu? Então eu vou jogar esse aqui mesmo. Ó. Ó o cheiro. Chega toda hora. Chega toda hora. Chega toda hora logo aí. Vem cá, mãe. É, Janinha, acredita. Ô. Joga rápido o molho aqui. Calma, calma, calma. Joga, 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 joga. Joga, 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 joga. Joga, 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 joga. Joga a água aqui, João. Joga a água também. Hã? Ô, não. Abaixa o fogo, abaixa o fogo. Ô, tá ficando, tá queimando aquele ali, pai. Mano. Como que acende, João? Caralho. Faz um pouquinho de água, né? Ah, tá dando um cheiro, né, garoto? Você tá de água. Ó. Nossa, agora ficou mil grau, pode par. Hã? Agora ficou mil grau. Tô falando que o bagulho vai ficar do boneco, pai. Olha o cheiro. Olha o cheiro. Olha o cheiro. E aí? Tá da hora, tá da hora. Você não vai querer não, né, Eric? Vou, caralho. E você, Juninho? Vai querer, Juninho? Vai. E aí, Juninho? Vai ficar bom esse bagulho? Boa cá. Vamos ver, família. Vamos ver como é que vai ficar. Olha o cara, Adriano. Ela tá animada agora, hein? Uma droga aqui. Eu só não vou ser o cobaia. Aham. Olha, acho queimando o cabelo. Olha aí. Eita, miséria. Nossa. 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 Eu não posso, caralho. Vamos ver, ó. Tô falando que eu vou amitar nessa porra, João. Tô falando, João. Eu acho que tinha que jogar só mais um dedinho de tempo no banheiro. Ô, pai. Chega, pai. Não, não. Não, Rian. Não, Rian, não, Rian. Calma, pai. Oxe, o bagulho é eu que tô fazendo. Tô fazendo aqui, pai. Acredita. E aí, e aí, e aí, e a vacinação? Muito legal. Tom, vê se tá da hora. Vê se tá da hora. Vem, ó. Vem, ó. Vem, ó. E aí, tá da hora? Tá da hora. Tá da hora, mano, tá da hora. Tá da hora, mano. Não, mas eu não tô fazendo aqui, pai. Vai acabar com o bote lá, 5 milímetros. É, acho que já era, o olho. Calma, já era, já era. Calma, já era, pai. Calma, já era, pai. Calma, calma. Calma, meu, pai. Eu que tô fazendo, papai. Vai, 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 vai. E o cheirinho, dá um cheirinho. Uau! Tá meio com cheiro de... de otaviado, mas tá suado. Tá bom, é cheiro, né? Tem queijinho? Cadê? Mano, mano. Queijinho aí, arralado? Não, não, agora é dez. Daí vai chegar a hora. Tá bom o prêmio de leite, velho. Aqui? É! Nossa! Vai estragar, vai estragar. Vai estragar, vai estragar. Vai, vai, confiar. Certo. Ó, aqui tá da hora desse jeito, certo, parça? Vocês viram? O Xandex falou que se botar uma pitadinha de creme de leite, vai ficar que nem... Como é que é? Isso não vai ficar macarrão. Não, não vai ficar macarrão. Não vai ficar macarrão. Muito bem. Não vai ficar macarrão, vai ficar macarrão. Pode ir pra cá, vai ficar gostoso, mas... E aí, rapaziada? Tá, pode jogar. Isso. Agora vai mexendo, agora vai mexendo. Não, calma, viado. Não, calma, calma. Pô, vai acontecer. Viado, o fogo tá ligado, eu tenho que mexer. Tá bom, pai, tá bom. Do mesmo jeito vai ser mexido isso aí, Viado. Nossa, eu ganhei o que os caras tá... Agororoba, pessoal. Viado, você vai comer essa agororoba, eu juro, Viado. Pode confiar, vai tá bom aí, vai tá bom. Olha isso. Ah, filma, não vai ficar bom. Caralho, tá bom. Esquente, pai. Tem mais um aí, tem mais um criminal. Tá bom, tá bom. Tá bom, tá bom, pode bater. Não, pai. Nossa senhora. Pode filmar, Bruno, filma. Filma, filma, filma. Faz aí, vem aí. Ah, esquece, pai. Mas eu fico com a cor do mais seu ganho, Viado. Fico com a cor do seu ganho, Viado. A cor tá igual. A cor, a cor. Vai tá bom. Só um bolinho, só um bolinho, só pra você ver. Só um bolinho, Bruno. Esquece. Vem aí, ó. Tá gostinho, sei lá, Viado. Ah, para, Viado. Você não vai comer. Não, não dá muita. Não, não dá muita. Tá gostinho, sei lá, Viado. Tá gostinho, tá gostinho. Tá gostinho, tá gostinho. Tá gostinho, tá gostinho. Tá gostinho, tá gostinho. Gosto de gulho, pai. Porque tem esse gosto aí, tá oposto. Nossa. Agora vamos limitar essa linguiça aqui, hein. Essa linguiça aqui tá uns dois anos aí, os caras... Quando eu comprei a casa, já veio com a linguiça na geladeira. Vê, Xandex. Vem na fatiação do linguição aqui. Chega aí. E agora eu tenho que provar, né, cuzão? É, só. Você não vê, hein. Assopra, assopra pra mim. Pode parar, tá bom? Pode confiar. Fala, fala, fala. E aí, cuzão? Fala. Tá gostoso demais, pai. Ó, vai dar para as mina provar, as mina que vai falar se tá bom ou não. A mina vai falar, papai, porque o pai é monstro, parça. Ô. Acredita que acontece. Vamos lá passar a caminhada. Manda o papo. Manda o papo. Aí, ó. A parada é o seguinte, você vai comer um macarrão forte, entendeu? Só que é o seguinte da parada do sucesso. Só tinha caldo quinoa e tempero baiano. Eu temperei com isso, pai. Meu amor, tem tempero melhor que o baiano. Mas o bagulho tá chato. Aí, ó. Ela já falou que o tempero baiano é o baiano, caralho. Queijinho aí, vai. Quero ver. Meteu um queijinho por cima. Fala, falou pra caralho do meu macarrão aí, ó. Não, vou mover, viado. Vou mover. Mas eu tô no maior fome. Quando você tá com fome também, o bagulho fica louco. E aí, como que tá? É, quando você tá com fome, o bagulho fica louco. Ei, a diferença lá, posso subir lá? Não, não. Chama lá. Vem, vem, que eu vou... Vou chamar. Vem, vem, é sério. Vem, vem, é sério. Ficou da hora. E aí? Quem é a primeira aí a aprovar o macarrão? Vai, vai, vai. Olha lá. Ela quer responder, mas a câmera tá filmando. Vamos lá. Dá a mão. Ela já vem. 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 Vai lá. Vai lá. Vai lá. A primeira. A primeira aprovada o seu macarrão. Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Ó. Pode te filmar? Abre aí. Esquece. Tá legalzinho? Fala a verdade. Top. Top. Falei, caralho. Vem lá, irmão. Fala a boirinha aqui. Fala aí. Fala, tá. Fala. Vai lá. Fala aí que agora é você. Miau. Tá legal? Cadê? Chama a outra lá. Chama a outra. E aí? Vem. Quero ver aqui. E aí, Jac? Cadê esse tempero baiano aí pra ver se tá bom? Eita, lasqueira. Quebrado. Oxe. É de cima, papai. Isso. Sai fora, Dini. Tá bom? Tá gostoso? Muito bom. Aí, pai. Tem que falar de baguninha para a hora, miau. Tipo. É. Mas na hora que falou que tem o baiano aí, né? E aí, João? Estourado aí no macarrão. Masterchef. Bem que você falou. Nunca duvide de um gordinho na cozinha, cara. Muito da hora. Muito da hora. Comer. Uau. Desacreditou da potencial de um gordinho, tá ligado? Entendeu, parceiro? Homem é bravo na cozinha. Nunca desacredita da potencial de um gordinho, né? É isso que é. Ainda mais um gordinho com fome. Não, não. Não aqui. Agora eu vou fazer o tour pela casa. Daqui. Deixa eu fazer o tour. Não desagreditei, não. Olha aí, ó. Esse aqui, esse aqui tinha que comer muito mesmo. Falou pra caralho da Parada do Sucesso aí, amigão. Tava com fome, viado. Tava com fome, viado. Tava com fome. É, né? Agora todo mundo tá com fome aí, ó. Do macarrão. Eu fiz o macarrão inteiro, rapaziada, ó. Sobrou. Sobrou. Sobrou o elo da Parada do Sucesso. Tava com fome. Tava com fome de macarrão pra contar a história mais tarde. É isso. Rapaziada do canal do Brunão aí, ó. Que o homem, além de cantar a cozinha... Como que vamos, né, pai? É o rei da revoada e o rei da cozinha. Rapaziada do canal do Brunão, mais uma vez vocês vê aí o Rian SP e o Brunão junto aí. Então tá ligado. Dessa vez eu fui de Masterchef. Da próxima é o Brunão que vai pra cozinha. Entendeu? Da próxima eu vou mandar uma lasanha pra vocês. Tá marcado, hein? Não tá? Estouro, demorou. Eu vou estar aqui pra comer. Tá ligado, né? Lava a maninha. Tá doidão. É nóis, família.